Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo dessa segunda-feira, começando aí mais uma semana. Quero desejar para vocês aí uma excelente segunda, desde já também uma excelente semana. Infelizmente, semana sem Sociedade Esportiva Palmeiras, mas bora lá, porque tem muita coisa aí, muito assunto para a gente debater, para a gente resenhar. Eu peço para você que está chegando, já deixa aquele like aí para fortalecer. Não esquece, meu parceiro, seu like é muito importante, porque além de engajar você aqui no canal, faz com que o YouTube recomende esse conteúdo para novos palmeirenses. Então, já amassa o dedão no like, se inscreva embaixo, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações, para não perder nenhum conteúdo. É aqui embaixo, totalmente gratuito, tá? Você fortalece demais aí o canal. E claro, se você puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirenses do WhatsApp, para dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece, de vir conhecer nossa resenha. Fechou? Bom, sempre agradecendo aí também a rapaziada que chega todos os dias, estamos juntos, os novos inscritos, que me acompanham também desde 2019, estamos juntos sempre, viu? Vamos começar falando aí que a procuradoria do STJD está avaliando as imagens do empurrão de Everton sobre Iago Pikachu, no segundo gol aí do Fortaleza. O Pikachu foi lá dentro do gol, pegar a bola, o Everton empurrou, o Pikachu acabou batendo a cabeça na câmera, aquelas câmeras que ficam na grua atrás do gol, tomou quatro pontos no final da partida, certo? E o STJD, então, vai avaliar essas imagens aí, e vai avaliar também o soco de Emiliano Martínez, acho que é esse o nome do jogador do Fortaleza, nas costas de Richard Hills, tá? Esse daí também será considerado junto com os relatos da súmula. Eu falei aqui, nós comentamos aqui, sobre a arbitragem desse jogo, meu Deus do céu, do Ramon, Abate e Abel. Nossa Senhora! Cara, que arbitragem bagunçada, quantas decisões assim que o árbitro toma, às vezes também com o pessoal do VAR, cara, é difícil, hein? Até falei que o segundo pênalti que foi marcado para o Palmeiras, eu, se eles não marcassem, eu não iria ficar reclamando aqui, tá? Mas aí, teve o soco do jogador do Fortaleza, estava me esquecendo também desse empurrão que o Everton deu no Pikachu, teve o lance do gol do Fortaleza, na origem da jogada, o segundo gol do Fortaleza, que o jogador do Fortaleza bate a falta com a bola rolando, então são várias, cara, são várias coisas, várias coisas que, né, se a gente for falar, a gente perde muito tempo, só falando de arbitragem. Uma bagunça a arbitragem, uma bagunça. Então, a gente já vai falar desse assunto aí, acho que eu já vou falar desse assunto, pegando no... pegando nesse... pegando esse gancho, tá? Porque devido às atuações polêmicas, os árbitros de Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e Juventude, e Vitória e Fluminense foram afastados, tá? Já vamos pegar esse gancho aí e falar desses árbitros aí, que foram afastados desses jogos que a gente citou aí, tá bom? Ramon Abateabel, Braulio da Silva Machado, e Flávio Rodrigues de Souza, tiveram atuações polêmicas nas partidas do final de semana. São todas as partidas, praticamente. Aí agora a CBF resolveu afastar. Bom, que seja um começo, tá? Pra resolução de um problema, que ó, há quantos anos a gente vem falando? Quantos anos? E não só os árbitros, tá? Quem esteve no VAR também foi afastado. E de acordo com o documento divulgado pela comissão de arbitragem, eles estão em avaliação de desempenho técnico. Ou seja, os caras usam o Campeonato Brasileiro da Série A pra avaliar desempenho técnico, hein? Pra, como é que fala? Fazer experiência com árbitros de vídeo, tá? Com alguns árbitros ali de campo. Enfim, é o que eu falo aqui. Que seja, né? Uma... O começo de uma resolução de um problema que a gente já vem tendo, ó. Os árbitros deixam as decisões pro VAR. O VAR tem umas decisões que às vezes a gente não... não tem a resposta aqui. Complicado, tá? Complicado. Mas realmente, cara, a arbitragem aí... Meu Deus do céu. Lamentável. Lamentável que a gente vê rodada após rodada, certo? E falando ainda do jogo de Palmeiras e Fortaleza, foi uma arbitragem também que, meu Deus do céu, hein? Teve esses lances aí, né? Que a gente falou. Lances polêmicos. Enfim, Ramon, Abate e Abel que apitou essa partida e o VAR também dessa partida foram afastados aí pela CBF. O que você acha, torcedor palmeirense? É uma... É um afastamento aí justo ou não? Se for pra resolver, se for o início de uma resolução de um problema, eu acho válido, tá bom? E ontem teve treino na academia de futebol. O Palmeiras iniciou aí a preparação pro duelo contra o Corinthians. Mas hoje teremos interrupção dessa sequência aí de treinos, tá? Porque, na verdade, hoje e amanhã os jogadores folgam e retornam aos treinos na próxima quarta-feira. Aí sim, vão seguir a preparação pro duelo contra o Corinthians que acontece daqui uma semana. Na outra, segunda-feira, 4 de novembro de 2024. O Palmeiras tem que entrar, cara, nesse jogo. Não tem... Mano, você é louco, cara. Hoje o Corinthians joga contra o Cuiabá. Esperamos pelo menos um empatezinho deles lá, tá bom? Pra eles continuarem ali embaixo. E aí na próxima segunda o Palmeiras entra com a faca nos dentes. pra poder afundar mais eles ainda na zona do rebaixamento. Né? Será que é pedir muito? Será que é pedir muito pra rapaziada? Como a gente fala aqui, né? É um campeonato à parte, é uma decisão à parte, vale mais do que título, afundar eles, ganhar deles. Esperamos que o Palmeiras entre com esse espírito, né? na próxima segunda-feira e que hoje eles iam... É... Se o Cuiabá não conseguir uma vitória, empatezinho aí segurando eles ali embaixo, deixando eles ali embaixo, tá legal. E... Deixa eu mudar de assunto aqui porque o Palmeiras e a Sporting Bet estão bem encaminhados para fechar um acordo por pelo menos quatro temporadas para o Patrocínio Master. e eu soube que eles oferecem fixos, 100 milhões fixos por temporada, fora os bônus, tá? Então não é... Não será por três temporadas e sim por quatro temporadas valores aí de 100 milhões de reais, fora os bônus. Então, a gente pode assegurar, pode afirmar que 400 milhões aí de Patrocínio Master por quatro temporadas. E eu soube também que para outras áreas do uniforme o Verdão conversa, tem conversas aí também bem encaminhadas com a BID, a montadora de carros chinesa. Então, Patrocínio Master, Sporting Bet, e aí outras propriedades do uniforme, BID, né? Aí tem ombro, manga, aí tem a parte de baixo aqui da barra, né? da camisa, costas, enfim, Palmeiras aí perto realmente de arrecadar pelo menos 150 milhões de reais por temporada com patrocínios. Beleza? E aquilo que a gente, que a Leila falou, né? Realmente aí agora é oficial. Não teremos mais Crefisa e Fã patrocinando a Sociedade Esportiva. Palmeiras em nenhuma parte do uniforme. Eu achei que ela pelo menos ficaria com alguma parte do uniforme. Mas não, vai retirar aí as empresas dela como patrocinadora do Verdão. E sobre o que aconteceu ontem entre palmeirenses e cruzeirenses na rodovia Fernão Dias próximo a Mairi Porã, governador de São Paulo Tarcísio Freitas disse que vai investigar e punir os responsáveis. Vale lembrar aí, tivemos uma morte infelizmente e mais de 15 feridos gravemente. Foi realmente as imagens ali cenas de guerra rapaziada, cenas de guerra lamentável. A Mancha Verde soltou uma nota agora aí pela manhã que vai ajudar as autoridades na investigação, na identificação aí dos responsáveis, do pessoal que estava envolvido, enfim, que não compactua, com esse tipo aí de atitude, enfim, muita coisa vai acontecer, tem gente pedindo aí que o Palmeiras perca pontos no Campeonato Brasileiro, acho que não tem nada a ver isso, tá? Mas muita coisa ainda vai acontecer, aí a gente segue acompanhando, creio eu que para a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, acho que não vai ter torcida do Palmeiras lá em Belo Horizonte, vamos aguardar aí o que vai ser definido nos próximos dias, tá bom? Deixa eu mandar um salve aqui para o Gessé Araújo de Manaus, estamos juntos meu parceiro, João Cunha da capital do Ceará, um salve para você meu parceiro também, e o Vanderlei Inácio de Porto Ferreira, interior de São Paulo, um salve para todos vocês aí que ajudam a fazer esse canal acontecer, vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a sua presença, obrigado por estar com a gente, não esquece, deixa o like, se inscreva, comenta, compartilha, mais tarde a gente volta, tamo junto, e avante palestra!